O que é que vai ser? Você acha que tá justo? Justo com o quê? Os contando, vamos cantar um pouquinho Parece que eu fico na vida Mais 20 anos, você acha que esse aqui? Vai acabar o problema? Os contando, todos cantos com o alto Mas a maioria sem nenhum Os contando, outros cantos com o alto Mas a maioria sem nenhum Essa história que vai só fazer o bem Não vou ver se o homem é feito o bem Porque somente as palavras mandam solução Os contando, outros cantos com o alto Mas a maioria sem nenhum Os contando, outros cantos com o alto Mas a maioria sem nenhum Há muita gente desse mundo Estendendo a mão E florando, uma humanidade de mão E o conselho da equipe E a reação já Que me deu para todo mundo melhorar Os contando, outros cantos com o alto Mas a maioria sem nenhum Mas a maioria sem nenhum Essa história que vai só fazer o bem Essa história que vai só fazer o bem Mas a maioria sem nenhum Mas a maioria sem nenhum Há muita gente desse mundo E se levantar E florando, uma humanidade de mão Pois o conselho vai ter vindo por aí A estandar, dividir Para todo mundo melhorar Os contando, outros cantos com o alto Mas a maioria sem nenhum Uns estão tão, outros estão como alguns, mas a maioria sente em luz. Mas a maioria sente em luz, mas a maioria sente em luz.